Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Flareon e hoje a gente retorna com Project Architect. O videozinho galera hoje novamente sem webcam, beleza? Infelizmente sem webcam por hoje, mas eu estava dando uma estudadinha galera em algumas coisas diferentes que a gente poderia fazer aqui nesse modpack para não ficar sempre aquela mesma progressão e uma boa notícia, tem uma coisa muito bacana para a gente fazer hoje, beleza? Então vamos lá, primeiramente o que eu quero mostrar aqui para vocês, que a gente deixou farmando um tempinho aí, né? Não farmei o máximo possível porque não fiquei tanto assim no computador, porém galera, se liga o tanto de EMC que farmou em poucos minutos, posso dizer assim, a gente tem aqui basicamente quase, quase não, temos um milhão e pouquinho de EMC aqui à disposição e aqui está fazendo mais para a gente, beleza? Então vamos converter tudo isso daqui que a gente vai gastar bastante EMC hoje, mas não para pegar itens assim à vontade, tá? A gente vai fazer algumas coisas que inclusive vocês estão vendo aqui, eu já deixei um outro Energy Condenser pronto, beleza? Deixei pronto não, eu só comprei aqui, né? Mas está tranquilo, olha lá, um milhão e cento e oitenta mil EMC. Cara, isso aqui é muito bom, vai dar para a gente estar trabalhando e aqui vocês podem ter um pequeno spoiler do que a gente vai estar fazendo, beleza? Mas galera, uma coisa bem bacana que vocês podem ver aqui, a base está um pouquinho diferente, né? E eu estava dando uma olhada, cara, tem uns blocos muito legais desse Chippet aqui para construir e olha, sério, a textura deles é muito bacana. Eu estava dando uma olhadinha, dei uma olhada assim por cima, mas se você procurar aqui por Chippet, olha o tanto de pedra diferente que a gente tem, esses andesitos aqui no caso, né? Granito. Cara, tem muito, muito bloco, vai dar para a gente fazer umas construções muito diferentes por conta desses blocos, olha o basalto aqui, que textura bonita essas aqui que eu achei caro isso aqui, sério, vai dar para fazer coisa bem, bem diferente. E gostei, eu gosto de mod de decoração, não sou muito bom em construção, mas dar uma decoradinha de vez em quando é bacana, né? Mas vamos lá, galera, o que eu estou planejando aqui para hoje? Como todos sabem, toda série que se preze a gente precisa fazer uma mob trap, certo? Então, vamos começar a fazer uma mob trap aqui, e eu não planejei exatamente um lugar, mas eu já tenho alguma coisa na mente preparada, tá? Então, como que a gente vai fazer essa mob trap, galera? A gente vai fazer de uma forma bem fácil, a gente vai precisar fazer esse carinha aqui, que é o... esse aqui, se eu não me engano, é o Chicken Feed Cursed, tá? A gente vai conseguir pegar esse Rotten Egg, e é com esse Rotten Egg que a gente vai estar trabalhando com a nossa terra intoxicada lá, digamos assim, né? Para estar fazendo isso, galera, é bem de boa, a gente precisa de alguns itens de mobs, e uma semente qualquer aqui no meio, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar de uma Gunpowder, a gente tem com certeza, um Spider Eye, e não tem olho de aranha, vou ter que ir atrás, um osso e uma comida e uma carne podre de zumbi, que eu não tenho também, acho que eu devo ter armazenado alguma coisa, porque não é possível, cara. É, realmente eu não tenho nada, vou ter que esperar ficar de noite, e a gente ir atrás desses itens aí, cara, quem diria. Eu consigo me transformar numa aranha, mas eu não tenho olho de aranha, é isso. E beleza, galera, já ficou de noite aqui, esperei dar uma anoitecida um pouco melhor, e já me transformei num esqueletão também muito doido aqui, agora é só a gente ir atrás de um pouquinho de zumbi e uma aranha. E a gente vai conseguir, assim, pegar aí os itens que estão faltando, né? Que é carne podre e olho de aranha. Eu juro que esse bracinho do esqueleto eu não consigo tancar, cara. Toda vez que eu olho dá vontade da risada. Mas aqui, galera, já consegui os itens aí bem rapidinho, bem de boa, né? Então só vamos ensinar aqui, só vamos não, né? Vamos ensinar aqui pra nossa mesa que futuramente, se a gente precisar, a gente vai ter, beleza? E aqui, semente, semente deve ter, tranquilo. E aqui vem um segredo, galera, porque a gente vai precisar de balde de XP. Balde de XP, como todo mundo deve imaginar, não é a coisa mais simples de se pegar, porque a gente precisa de XP líquida. XP líquida a gente consegue de algumas formas com alguns mods posteriormente aqui na nossa série, tá? Mas tem uma forma muito fácil que eu estava estudando, que é esse carinha aqui, ó, que é o XP Drain Singularity Tank, tá? Isso aqui é basicamente um tanque, beleza? E a gente pode fazer o tanque normal, né? Que no caso é esse tanque aqui, que é o do Singularity Tank. Ele cabe 32 baldes dentro. Porém, se a gente dar um upgrade nele, a gente consegue fazer esse XP Drain Singularity aqui, tá? Ou seja, o que isso daqui quer dizer? Quando a gente coloca esse carinha no chão e a gente sobe em cima dele, a gente começa a sugar a nossa XP para dentro do tanque, tá? Ó, a nossa XP está descendo. E o nosso tanque encheu com um pouquinho de XP. Quanto de XP, eu não sei, mas deixa eu fazer um teste aqui. Tá, deu um balde. E esse balde não tem EMC, como eu imaginei. Porém, se a gente pegar mais três aqui, que a gente vai precisar, né? A gente vai ter que acabar enchendo esses três. Ih, faltou só um pouquinho. Então, a gente vai ter que dar uma farmadinha aqui fora mesmo, caçar alguns mobs, que a gente vai estar conseguindo aí pegar esse último baldezinho que está faltando. E beleza, galera. Rapidamente farmei ali seis, sete níveis de XP, bem de boa. Com certeza vai dar para terminar isso daqui, né? E aí, ó. Quatro baldes de XP. É só a gente vir aqui e fazer o nosso Chicken Feeder Cursed. Chicken Feed Cursed, na verdade, tá? Esse carinha, basicamente, a gente vai ter que fazer uma coisinha com uma galinha, infelizmente, tá? A gente vai ter que dar essa comida amaldiçoada aqui para ela. Então, vamos achar uma galinha aqui. Deixa eu dormir primeiro, na verdade. E, belezura. Agora sim, é só achar uma galinha. Eu tinha escutado uma para essas bandas aqui antes, cara. Só achar ela que a gente já termina... Ó, aqui, ó. Nossa, eu nem tinha visto ela aqui. Essa galinha, galera, infelizmente, ela vai de base, tá? Porque a gente vai dar essa comida para ela, ela vai dar uma inchada e ela vai dropar para a gente o Roteneg, que é esse carinha aqui. É, ele não tem EMC, beleza? E, como vocês viram, quando a gente coloca ele no chão, ele cria uma área 5x5 de Dreadful Dirt. Não é a Terra Amaldiçoada. Ou até é, na verdade. Deixa eu ver o que é Dreadful. É, como se fosse uma terra terrível. Mas eu acho que Terra Amaldiçoada fica mais chique o nome, né? Fica mais bacana. Agora sim, a gente tem onde vai spawnar os nossos mobs, beleza? Eu vou, inclusive, eu acho que eu estou pensando em fazer aqui algo mais ou menos assim. Hã? Não ficou bacana demais? Aqui, galera, vai ser o nosso spawnerzinho. Eu escolhi esse lugar porque fica numa visão meio bonita. A gente pode fazer alguma construção, alguma decoração aqui, né? A única parte ruim é que é na parte de trás ali. Se a gente quebrar um bloco, a gente já sai na parte de trás aqui da nossa base. Onde a gente está fazendo a nossa geraçãozinha de EMC, né? Mas isso não tem problema, beleza? Essa farm, galera, ela é muito simples, tá? Ela fica rápida assim de uma hora para outra. Fica rápida não, ela fica pronta, né? Porque os itens que a gente precisa para fazê-la são bem básicos. E aqui eu já tenho alguns dos itens que eu falei para vocês, tá? A gente basicamente, basicamente vai precisar de um pouquinho de vidro, uma tintura preta, assim. A gente vai fazer essa mistura aqui. Na verdade, é assim. Eu estou muito doido da cabeça, tá? Não era daquele jeito que eu falei, não. A gente vai fazer os vidros pretos, né? Então, tá. A gente vai pegar esses vidros aqui e vai misturar com uma obsidian dessa forma aqui, ó. É aqui agora que é obsidian, tá? A gente vai fazer o Tempered Dark Glass. Esse item aqui, galera, ele já serve para a gente, tá? Por quê? Porque, como ele fala, ele é imune à luz, ele é imune a explosões e é imune à explosão do Wither, né? Que a explosão do Wither, como vocês sabem, é muito forte, né? Então, esse item aqui, ele consegue barrar isso daí, beleza? Esse item aqui, galera, lembrando, é do Cyclic. Cyclic também, um dos melhores mods que tem aí. É um dos mods mais antigos que eu já usei também. Então, esse cara aqui, ele é muito bom. Ele é muito bacana, beleza? E se você quiser, você pode fazer o Dark Connected Glass, que ele fica mais bonito, no caso. Não é nada de diferente, não, tá? Então, vamos ensinar aqui. Vamos pegar aqui o nosso Dark Glass, beleza? E, com ele, a gente vai terminar de construir aqui a parte de fora do nosso Mob Trap, do nosso Spawner aqui, né? Então, vamos lá. Para quem não lembra, galera, o item que eu falei que a gente fez ali, que é o nosso Rotten Egg, ele pega uma área de 5x5, né? Então, aqui eu coloquei uma graminha, com uma área de 5x5, belezura, e a gente consegue agora estar colocando o nosso vidro aqui, né? E fazer essa área aqui dentro completamente escura. Como falei antes, né? O vidro, ele é imune à luz. Então, não vai passar luz alguma aqui dentro. E, pelo fato de eu ter feito aquele vidro Connected, né, galera? Olha só, ele parece um grande painel de vidro, né? Eu prefiro os vidros assim. Tem quem gosta daquele vidro que mostra as divisões, como era no Minecraft Vanilla, antigamente, não sei se hoje é mais. Faz muito tempo que eu não entro no Minecraft Vanilla. Porém, esse aqui eu acho mais bonito, né? Fica mais limpo a nossa tela, né? E olha só, aqui atrás, como vocês podem ver, não está passando luz alguma que está vindo lá de frente. E se eu fechar essa parte aqui, para quem nunca viu, vou até fechar rapidinho. Olha a escuridão que fica lá dentro, porque não está passando luz alguma aqui de fora. Do jeito que está ali atrás, vai ficar basicamente a nossa área aqui dentro, beleza? Mas, tá. Antes disso, antes da gente fechar tudo ali, a gente vai precisar de mais alguns itens, né? Vamos indo por partes. Vou pegar aqui umas alavancas, pegar umas headstones também, que a gente vai estar precisando. E que eu quero fazer um negocinho bem bonitinho, para a gente estar podendo utilizar à vontade, tá? Então, aqui, a gente vai precisar agora do quê? De um tal de mob fan. Que é do Mob Grinding Utils, que, novamente, é um dos melhores mods que a gente tem aí há muito tempo para estar fazendo mob spawners, mob traps e tudo mais, beleza? Esse mob fan aqui, galera, eu utilizei na nossa série do All The Mods to the Sky, para quem lembra, né? Para quem assistiu. Basicamente, como o próprio nome fala, ele empurra os mobs, beleza? Então, vamos fazer um pouquinho desse mob fan aqui. Eu acho que uns quatro ou cinco já deve dar, beleza? Então, é bem de boa. E, beleza. Ele, sozinho, já funciona, tá? Se a gente colocar um aqui, colocar uma alavanca aqui atrás, olha, ele está funcionando e ele empurra até a gente, tá? Ele empurra uma distância bem boa e eu acho que, se não me engano, são cinco blocos. Acho que, se não me engano, é boa, né? Mas, galera, a gente vai fazer alguma coisinha a mais para deixar ele melhor ainda, porque ele tem alguns upgrades, tá? Aqui, como vocês podem ver, ele aumenta a largura, ele aumenta a altura e ele aumenta a distância que empurram esses mobs. Então, vamos fazer alguns upgrades desses aqui e eu acho que nem precisa ser tanto, não, tá? Pode ser só um pouquinho aí que a gente já fica de boa para fazer o que a gente precisa. Como eu disse, a gente não vai utilizar tudo, mas é bom deixar sobrando um pouquinho na mão para a gente ficar mais de boas ali, né? Na hora de estar construindo a nossa esqueminha lá atrás. Eu acho que a gente pode até ir lá agora para, pelo menos, deixar pronto a parte dos fãs aqui dos ventiladores, né? Vai estar bem escuro, deixa eu dormir, na verdade, que é melhor para vocês enxergarem aí também. Então, vamos lá, galera. A gente vai precisar de um canto para esses mobs serem mortos, né? Eu estou pensando em fazer nesse cantinho aqui mesmo, tá? Aqui a gente vai ter um item que vai matar os mobs para a gente, então a gente vai ter que fazer o cálculo para todos os mobs que vierem pararem nesse canto aqui, beleza? Então, acho que não precisa de tanta coisa não, tá, galera? Por exemplo, aqui eu vou fechar, tá? Essa parte aqui vai ser fechada assim, ó. Então, ó, se eu colocar um ventilador aqui, eu acho que um ventilador só deve dar, na verdade, com os upgrades necessários. Não, com certeza um ventilador dá. Porque aqui, ó, a gente consegue mostrar a área que ele está funcionando, ó. Então, ele está funcionando dessa área aqui, beleza? Então, se a gente colocar os upgrades nele, deixa eu vir aqui atrás que fica melhor para ver. Ó, eu vou colocar o upgrade de largura, pode ser uns 4, já deve dar. Isso, ó, ele pegou a nossa área inteira, até aqui atrás, tá vendo? E se eu colocar mais um para frente, ele já vai funcionar. Por que mais um para frente, galera? Por que aqui a gente vai ter outro que vai estar empurrando ele para cá, né? Eu coloquei o upgrade errado, é esse aqui. Mas pode ser mais um desse daqui também, que ele pega todos os mobs grandes também. Ó, então ele está pegando essa área inteira e ele vai empurrar todos os mobs até aqui. Só para a gente testar aqui, colocar uma tocha não, uma alavanca aqui, né? E olha lá, qualquer mob que vier, ele vai parar aqui, ó. Bem no finalzinho, ele não consegue ir para frente, beleza? E eu quase me tranquei. Quase não, né? Me tranquei aqui. Ok. Essa redstone eu vou levar lá para frente também, porque aqui no final a gente vai ter um outro mob fã empurrando os mobs lá para frente, como eu falei para vocês, né? Beleza? Então, ó, todo mob, como eu falei, ele é empurrado e ele para aqui, né? Aqui, bem na frente, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um vidro aqui, todos os mobs vão parar nesse cantinho, beleza? Outra coisa que eu quero fazer também, que vai dar um charme muito, muito bacana para essa nossa farm, galera, é o seguinte. É um dos itens que, como eu falei, como a gente trabalha com... vai começar a trabalhar com melhorzinhas, com decorações melhores aqui também, eu estava dando uma olhadinha e tem esse cara aqui que é muito bacana, que é o Inverted White Lamp. Deixa eu só tirar essa skin de Creeper aqui. Aí, assim fica melhor para a gente conversar, né? Ó, essa Inverted, galera, ela é bem fácil de fazer. É uma tocha de redstone, uns panels, né? Um glass panel e essa White Illumar. White Illumar é basicamente glowstone com white dye. Então, e aqui, ó, o nosso Inverted White Lamp. Isso aqui, galera, é um dos mais bonitos que eu já vi, tá? É uma das iluminações mais bacanas que a gente tem aí e, cara, vai dar um charme muito legal para qualquer construção que a gente for fazer, beleza? Só que eu tenho que trocar o teto depois, beleza? Porque está meio feio assim. Porém, para construir aqui em cima, até que é meio de boa, porque a gente vem aqui, vira um corvo, né? A gente sobe ali em cima e constrói com um bloco de altura, que vai ser bem, bem fácil. Então, ó, vamos pensar. Eu quero colocar aqui uma lâmpada para ficar bem iluminado, aqui, bem nas quinas dessa nossa terra aqui, né? Beleza. Então, aqui vão ficar todas as nossas Inverted White Lamp. Olha só que bacana. Parece aquelas lâmpadas de teto, sabe? De lugar chique. Aí, ó, que bacana que fica. E agora a gente vai conectar isso daqui com o Headstone. Pode ser por aqui mesmo, não tem problema algum, tá? Depois a gente acha um lugarzinho melhor. E esse corvo também não cala a boca, né, cara? E a gente só passar uma Headstone aqui e fica tudo, beleza? Aí, ó. Perfeito. Agora a gente consegue ligar e desligar as luzes aqui de dentro. Maravilha, né? A gente pode se transformar em nós novamente. Beleza. E agora, galera, está faltando só um item, mas esse aqui também, por ser o último, ele não é o menos importante, não, tá? Na verdade, ele é um dos mais importantes, que vai ser o que vai matar os mobs ali pra gente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que ele também é bem facinho. No caso, vai ser o nosso Mob Crusher. Não, não é Mob Crusher, não. É esse cara aqui, ó. Mob Mesher. O nome é meio parecido, né? Mob Crusher, Mob Mesher. E a utilização deles também é bem parecida, tá? Isso daqui é um pouquinho mais chatinho de fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer o crafting desse carinha aqui, que eu já explico pra vocês como ele funciona também. E beleza, galera. Já fiz ele aqui, tá? E não fiz só ele. Eu fiz todos os upgrades que a gente consegue colocar nele também, beleza? Por exemplo, a gente tem alguns upgrades bem interessantes aqui. Porque a gente tem o upgrade de smite. Como todos sabem, a gente dá mais dano aí em zumbi. Eu coloquei o nosso sharpness, né? A nossa afiação. Temos o beheading, que arranca a cabeça dos mobs. Looting. Upgrade de fighting, né? É como se fizesse dano de fogo na nossa espada. E o artrópolis que dá dano em aranha. Então, eu vou colocar um desses aqui em cada um. Uh, não, né? Vou colocar vários. Deixa eu pegar um pack aqui de cada. Não, ele é bem caro. Agora que eu fui ver. Ele é 24 mil em MC cada um. É, a gente não tá tendo tanto MC pra tá desperdiçando assim, não. Mas o que eu vou querer? Eu acho que eu vou querer esse carinha aqui no máximo, que é o beheading. O sharpness também, com certeza. Ah, não. Os outros até que são mais baratinhos. Não é todos que são extremamente caros, não. Então, ó, esse daqui é 3 mil em MC. É bem, bem de boa. O máximo deles é 10, tá, galera? Tá escrito ali, né? Máximo de 10. Beleza, vamos lá agora. Agora sim começa a parte interessante. Começa a funcionar as coisas aqui pra gente. Por quê? Aqui vai ter o nosso mob mesher. Ele precisa de alavanca pra funcionar, se eu não me engano, tá? Então, eu já vou até me posicionar aqui. Exatamente, ó. Ele começa a girar e ele já tá funcionando, tá, galera? E esse cara aqui dá um dano do caramba. Então, cuidado pra não cair ali em cima sem querer, que você vai tomar um baita dano desse carinha aqui, tá? Se a gente quiser, a gente pode fechar essa área aqui. Bem bonita, né? Bem certinha. E, ok. Já vai começar a funcionar. Se eu quiser desligar a luz aqui também, vai ficar bem escuro lá dentro. Ah, aqui tem um pedacinho aberto que eu usei pra passar. Agora sim, tá completamente escuro lá dentro e já é pra começar a spawnar mobs aqui, tá? Ah, tem uma passagemzinha aqui também, ó. Todos esses lugarzinhos, galera, acabam afetando um pouco a nossa farm. Agora que ela tá completamente escura, já vai tá funcionando no seu máximo de potência. Na verdade, não. Porque... Ô, caramba! Tem mais um espacinho aqui em cima que eu abri sem querer. Aqui, ó. Só fechar esse carinha aqui, só garantindo. Exatamente. Não tem mais nenhum lugar aberto. Tá perfeito. Aqui, galera, a gente vai fazer um pequeno segredinho, entre aspas. A gente vai deixar aberto essa parte aqui, porque aqui a gente vai colocar um itemzinho pra coletar todo o loot que vai vir dessa pequena mob trap aqui, né? E, basicamente, ela tá terminada. Como vocês viram, bem facinho, bem rápido, um pouquinho de MC que você tem disponível, você já consegue fazer e sobra ainda bastante MC pra ti, tá? Aqui a gente vai colocar o Vacuum Hopper. Esse carinha aqui, que também é do Mobgrinding Utils. Que, como eu falei, é um mod muito, muito bom. E, beleza, galera. Aqui, como vocês viram, a gente tem os barrels do Create também à disposição, tá? Não precisa ser um muito grande, não, porque, como eu disse pra vocês, a maioria desses itens aqui vai virar MC pra gente. Então, deixa eu colocar só o barrel aqui, pegar o nosso Absorption Hopper e como esse carinha funciona. Todo item que cai no chão, ele vai sugar, tá vendo? Ele tá aqui pra dentro. E, como que a gente tira os itens daqui, é bem fácil, tá? Por exemplo, aqui, a gente tem as posições, né? Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, à frente e atrás do item. Aqui, galera, no East, que seria pra direita aqui da nossa máquina, né? A gente vai colocar pra ele sair os itens. É, você só tem que tá olhando pra direção certa que o item tá, né? Então, se aqui é o East, na verdade, ali pro nosso Hopper, ali atrás, aqui pro nosso barrel, na verdade, ele vai ser o South, né? Então, ó, não, é o North. Isso. Como eu falei, depende do lado que você colocou o item, ele fica meio virado, tá? Então, ó, qualquer item que caia no chão, ele pega e taca aqui pra dentro do nosso barrel, beleza? E, cara, tá pronto. Na verdade, tá quase pronto. Agora sim vai ficar pronto, porque a gente vai tá utilizando o nosso Rotten Egg, como eu falei pra vocês, né? É só clicar, vou clicar aqui no meio pra garantir. Aí, agora funcionou. Não tava funcionando, galera, porque eu tinha pego, na verdade, esse Middle Grass Block aqui, tá? Então, tinha que ser o Grass mesmo, eu corri um pouquinho de Grass, eu acho que tem aqui pra trás, eu nem lembro de que eu peguei. E funcionou. Beleza. Os Bombs estão spawnando, a gente vai ligar aqui o nosso ventilador, todos eles vão ser empurrados e ser muito rapidamente mortos aqui pelo nosso Mob Masher. Como vocês estão vendo, é quase insta-kill. É insta-kill, na verdade, na maioria dos Mobs. E, cara, a gente tem uma pequena farmzinha de MC. MC itens, querendo ou não, né? Porque todos os itens estão vindo aqui pra dentro e alguns deles, como, por exemplo, Ender Pearl, são bem valiosos. Cada um é 1000 EMC, tá? Então, beleza, a gente deixa farmando aqui, quanto tempo a gente quiser, e a gente vai acumulando itens. O problema, galera, é que se começar a sobrar muito item aqui no chão, vai lagar, beleza? Então, fica esperto com isso daí, que tá de boa. E beleza, galera, agora outra coisa bem rapidinha aqui pra gente tá fazendo, que vai ajudar muito, 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 muito a gente, tá? Eu deixei separado esses itens aqui, como vocês estão vendo, porque eles vão, sinceramente, ser o segredo aqui pra gente, tá? A gente vai ter que fazer vários desse Energy Collector aqui, como vocês estão vendo, ele é bem caro, tá? Ele é 80 mil EMC. A gente vai ter que fazer um pouquinho desse carinha aqui também, que é o Antimator Relay, 70 mil EMC. E a gente vai fazer um desses carinha aqui, que é o Entangle Block, que esse aqui é um pouquinho mais de boa. E a Entangle Binder também, que é a ferramenta pra mexer nesse bloco aqui, que eu já vou explicar pra vocês pra que ele funciona, tá? Então, beleza, vamos lá. Deixa eu craftar aqui, que isso aqui tá demorando demais até. E beleza, galera. Como vocês estão vendo, eu fiz aqui já os itens, eu fiz na mão, né? Peguei um pouco de EMC, como vocês estão vendo, 750 mil EMC. Então, vamos lá. Vamos utilizar isso aqui com sabedoria, porque a gente vai precisar, tá? Eu vou estar utilizando aí a princípio 4 desse Antimator Relay. E eu vou estar utilizando o máximo que a gente puder do Energy Collector. É, não deu quase nada. Deu 7. Mas tá, beleza. Só pra mostrar pra vocês como ele funciona, isso aqui já serve, tá? Eu não sei onde eu vou construir essa estrutura, mas provavelmente vai ser aqui atrás. A gente vai ter que abrir um pouquinho de espaço. Deixa eu fazer lá em cima, na verdade, que lá em cima tem um espaço melhor pra estar mostrando como isso funciona pra todo mundo entender. Como que vai funcionar, galera? A gente vai colocar o nosso Energy Condenser. Deixa eu colocar ali um pouquinho mais alto ali, só pra garantir. Tá? Temos o Energy Condenser aqui. Do lado dele, a gente vai colocar esse carinha aqui, que é o Antimator Relay. Beleza? Pode ser nas 4 voltas dele mesmo, acho que não tem problema. E aqui vocês já vão ver pra que isso daqui serve, tá, galera? Porque, ó, assim que eu colocar, por exemplo, um desse Energy Collector aqui, pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, pra fazer a estrutura bonitinha, eu vou estar trocando esse carinha aqui de lugar, na verdade. Eu vou colocar ele aqui embaixo, que vocês já vão entender como isso aqui funciona. Ó, eu vou colocar o nosso Antimator Relay embaixo. Embaixo dele a gente coloca o Energy Collector, tá? E aqui, como vocês podem ver, ele já começou a produzir EMC praticamente do nada, beleza? E se a gente colocar aqui embaixo uma Glowstone, ele fica um pouquinho mais rápido. Isso já dá pra vocês entenderem como funciona, tá? Basicamente, o nosso Energy Collector, ele vai coletar luz do ambiente, como vocês podem ver aqui, né? Ele tá fazendo esse ciclo aqui de luz. Pelo que eu me lembro também, o Antimator Relay, ele serve como um armazenador de energia e ele automaticamente passa por um baú, algum receptáculo de energia que a gente tem à disposição, tá? Ou seja, a gente vai pegar vários desses carinhas, colocar em lugares aleatórios. Aleatórios não, né? Lugares em volta dos nossos Antimator Relays, assim, ó. Tá beleza? E a gente vai começar a gerar EMC, bastante EMC, a partir do nada, como eu disse basicamente. A gente só precisa ter um pouquinho de luz ao redor desse carinha aqui, tá? Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou esperar mais alguns minutinhos aqui, eu vou dar uma farmadinha também, uma minerada, né? Pra gente pegar um pouco mais de EMC, pra gente ver se a gente consegue fechar essa estrutura. Que se a gente conseguir fechar essa estrutura ainda hoje, cara, a gente tá bem sossegado, porque a gente vai ter uma geração de energia muito melhor, de energia não, de EMC muito melhor do que essa daqui, tá? Então, beleza, vou esperar aqui rapidinho e a gente já volta. E ok, rapaziada, voltei aqui. Passou-se aí mais ou menos uma horinha, vamos dizer, tá? Fiquei farmando, fui assistir um videozinho e tudo mais, né? Então, beleza, aqui eu tô quase fechando a estrutura, falta só colocar esses dois carinhas. Mas antes disso, eu vou comentar com vocês como que funciona o nosso Entangle Block. Esse carinha, galera, ele é basicamente um bloco normal, tá? Se eu colocar ele aqui, ele não tem interface, ele não tem nada. Porém, quando a gente pega a ferramentinha dele e vem no item e clica Shift e botão direito, a gente seleciona esse bloco, tá? Se eu vir aqui e clicar com o botão direito aqui, o que isso significa? Basicamente, esse bloco aqui dentro foi pra lá. Ele é uma duplicação desse bloco, digamos assim. Por que isso é importante? Quando a gente pega um Pipe e um Baú, eu esqueci de pegar o Baú, um Baú normal, tá? E eu vou fazer uma mudança, na verdade, eu vou pegar Diamante aqui. Aí eu tinha um pouquinho de Diamante aqui, né? Esqueci de colocar no MC, mas beleza. Eu vou trocar o item que a gente tá formando aqui dentro pra Diamante, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ok. Ó, temos um Diamante aqui, beleza? Se eu vir aqui, galera, pegar o nosso Chest, colocar aqui e pedir pra transferir desse item aqui em cima pra baixo, olha só. Isso aqui é como eu falei, a gente tá duplicando aquele Baú que a gente tem lá dentro. Não duplicando, mas a gente tá transformando ele de lá pra cá. Por que isso é importante? Porque como esse item aqui dentro vai ficar inacessível a partir de agora, então, ó, nosso Diamante saiu daqui e ele tá lá, beleza? Então, eu posso fechar isso daqui tranquilamente, que todo item que tá sendo farmado aqui dentro, ele tá vindo pra cá, beleza? Esse bloco aqui, ele é muito antigo do Project E, e não sei por que eles fizeram um mod separado dessa vez, que é o Entangled, né? Ele é um mod que só tem isso, se eu não me engano. Exatamente, só tem esses dois itens. Então, beleza. Isso aqui já tinha no Project E, ainda bem que não tiraram, fizeram um mod à parte que eu não entendi o porquê, mas tá beleza. Basicamente, agora, é só a gente fechar toda essa estrutura aqui com iluminação. Eu vou estar utilizando o GlowStone mesmo. Ele fica uma estrutura feia, tá? Confesso, é bem esquisita, mas o EMC que ela gera, galera, é absurdo, tá? Ele é muito bom pro início, como a gente tá aqui, né? E ok, terminamos a estrutura. Realmente, como eu disse, é um negócio bem feio. Vou ter que esconder lá embaixo, com certeza, isso daqui. Porém, galera, deixa eu abrir aqui em cima rapidinho, só pra mostrar pra vocês a velocidade que a gente tá gerando um diamante, tá? Olha, é quase 100 de EMC por segundo. Não é aquela maravilha, não é a melhor geração de EMC possível, obviamente. Mas, cara, pra quem tava gerando ali 16 de EMC, começar a gerar 100 de EMC, e até mais porque eu fechei ali em cima agora, né? Isso já é um avanço, com certeza, é um avanço muito bom. Ó, inclusive a gente tinha 8, já foi pra 9 diamantes. Daqui a pouquinho já vai ter 10 diamantes aqui, com certeza, tá? Isso, cara, muito, muito rápido, muito, muito de boa. Sem esforço nenhum, né, galera? Construiu ali, deixa ali, e beleza. A gente vai ter que farmar agora, pra tá fazendo, sabe o quê? Os próximos, que é o EMC 2, que a gente já precisa da Dark Matter, né? E, futuramente, o EMC 3, e assim por diante. Mentira, ele termina no EMC 3, tá? Não tem EMC 4, não. Então, quando a gente chegar nisso daqui, ele vai gerar muito EMC pra gente. Muito mais do que tá gerando agora, né? E, beleza. E olha o que eu falei, galera. Aqui, já lotou de item, tá vendo? Ele tá explodindo de item aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte. Pegar mais um Energy Condenser aqui, colocar aqui do lado, porque senão vai começar a travar o nosso mapa de tanto item, tanta XP que vai tá no chão. E a gente pode fazer o quê? Substituir, literalmente, esse baú aqui. Quebra ele mesmo, não tem problema. Os itens vão ficar todos aqui. E coloca esse carinha aqui, ó. Olha, ele vai começar a entrar os itens, e é só a gente começar a transformar em alguma coisa. Por exemplo, eu vou transformar em Ender Pearl, que tem um EMC um pouquinho melhor, né? E esse carinha vai sendo esvaziado, e aqui dentro vai começar a entrar os itens. Deixa eu só dar uma ajudinha aqui, porque tem muito, muito item no chão. Depois, a gente pode fazer um armazenamento disso daqui, tá? Fica tranquilo, a gente não vai ficar produzindo tudo pra EMC, porque a gente precisa de alguns itens que geram aqui, obviamente. Mas, por enquanto, deixa ele transformando pra gente em Ender Pearl aí, que isso aqui vai gerando um pouquinho a mais de EMC pra gente, como eu falei pra vocês. Outra coisa, se você quiser também, aqui na parte East, que a gente tava vendo antes, né? Você pode colocar pra sair o fluido. Ele vai sair o quê? XP líquida pra gente. É, esse tanque, infelizmente, ele não armazena como os tanques do Create ou os tanques do Mecanism, né? Mas deixa aí, não tem problema. Ele vai armazenar um pouco de XP aqui pra gente. Quando a gente quiser XP, é só vir aqui e pegar, né? Bem tranquilinho. Mas, galera, no mais, é isso aí. O vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui, beleza? A gente fez bastante coisa hoje, uma mob trap, fizemos um outro gerador de EMC, e espero que todo mundo tenha gostado, beleza? No vídeo de amanhã a gente se encontra, eu conto com a sua presença lá, e até lá, se cuide. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu e falou! Tchau! 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 Obrigado.